Por favor, deputado, eu acho que aqui, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui é o Parlamento Brasileiro, o povo brasileiro que está nos assistindo. Pessoas estão nos assistindo. Um deputado da CCJ da Câmara, dizer que pesquisou no Júri Brasil, dizer que pesquisou no Júri... Dizer que pesquisou no... Dizer que pesquisou no Júri Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Júri Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparecem os nomes de quem responde a processos. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na Justiça. Aparece o nome de quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se emprestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E, a estas alturas, deputado, dizer com base no Júri Brasil, que eu respondo a 277 processos, se inserem mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. mais ou menos, mais ou menos. É um piadista. E, claro, que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277... Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito. Tá bom?